Na maior cidade do leste de Minas, o segundo turno das eleições não teve alteração. Alguns eleitores chegaram em cima da hora para votar, como de costume, né? Outros apareceram nas sessões, mas os portões já tinham fechado. Aí não dá, né? Depois da confirmação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas, festa pela cidade e a reportagem está aqui, pode balançar. Há poucos minutos do fechamento dos portões, muitos eleitores ainda chegavam para votar. Foi assim na Escola Estadual Israel Pinheiro, no bairro de Lourdes. Nesse domingo, os brasileiros voltaram às urnas para o segundo turno das eleições. Em Minas Gerais, votação apenas para o cargo de presidente, já que para governador, ficou decidido no primeiro turno. A Isadora preferiu votar no período da tarde. Acho que é mais tranquilo, né? Mais cedo tem mais gente e tal. Então, acho que de tarde, no finalzinho, é melhor para a gente votar. Mais tranquilo, menos fila, menos sol. Então, esse horário mesmo é bem bom para votar. A dona Leny, de 88 anos, não era obrigada a ir às urnas, mas fez questão de exercer o direito de ser cidadã por meio do voto. É importante. É importante. A gente, enquanto vive, vota, né? Eu estou com 88 anos e 4 meses. Mas, houve eleitores que encontraram os portões fechados. Para o Juanderson, não deu tempo de votar. Aí tem que justificar, não tem jeito. Agora vai ficar em dia com a justiça eleitoral, né? Justificar? Ah, tem que ficar em dia, tem que justificar. Após o fim da votação, a primeira urna chegou ao fórum em um veículo oficial. O equipamento veio de um colégio particular na região central da cidade. Na parte de cima, a junta apuradora das três zonas eleitorais recebia os materiais, boletins eleitorais, caderno de mesários e outros objetos. Graças a Deus, a eleição em Validade correu tranquilamente, né? Tivemos muito poucos incidentes, que também foram prontamente resolvidos. E agora estamos nesse setor que vocês estão presenciando, que é a apuração. Na junta apuradora, nós temos servidores e voluntários designados para tal função, para fazer a verificação de todos os documentos que foram efetivados, foram construídos durante a fase da votação, nas sessões eleitorais. Foram trazidos aqui, então, para essa junta, que é um órgão oficial, né? Para essa apuração. E, a partir desses documentos checados, a mídia também é conferida. E é feita, então, a transferência para o TSE, para que seja possibilitada a totalização dos votos que aqui foram feitos pelos nossos eleitores. O que ocorreu é aquilo de normal, né? Uma urna ou outra dá um problema, uma questão de aglomeração nas sessões eleitorais, coisas de eleições naturalmente, nós resolvemos na hora, mas sem nenhum problema grave durante as eleições, os eleitores comparecendo. E, graças a Deus, tudo transcorreu dentro daquilo que nós esperávamos. De acordo com a 8ª RISP, região integrada de segurança pública, nenhuma ocorrência que configura crime eleitoral, como, por exemplo, boca de urna, compra de voto e transporte regular de eleitores, foi registrada nas cidades de abrangência da região. Mas, sim, outros sinistros, como desobediência e violação de votos. Fizemos todos um planejamento a respeito desse, para atendimento desse dia, desde o início dele até o final, desde o recebimento das urnas, do acautelamento até a distribuição. E, agora, nesse momento, a devolução para a justiça eleitoral, com militares escalados, para poder estar atendendo, dando apoio nas escolas para qualquer coisa que surgisse, qualquer problema que surgisse, se fosse ele crime ou qualquer outra eventualidade. E a gente pôde perceber que, dentro daquilo que foi planejado, tudo transcorreu sem alterações. Tanto que, o que a gente percebeu até o momento, não teve, por exemplo, crime que é o mais comum de ocorrer, que é o boca de urna. O que teve foram pessoas mais tentando, em dois casos, pessoas tentando divulgar o próprio voto. E aí tem alguns entendimentos de juízes de forma diversa em relação a qual crime que configuraria. Às vezes, uma desobediência eleitoral, a outra tentativa de divulgar o próprio voto e assim por diante. Mas, pelo que a gente pôde fazer um balanço até agora, uma eleição bastante tranquila e sem grandes percalços até o momento. Segundo a justiça eleitoral, houve uma denúncia de um veículo a serviço do TRE com a propaganda política. O carro foi apreendido. Tivemos apenas uma ocorrência policial na 118, que também foi prontamente resolvida. Saiu na mídia aí uma filmagem de um veículo que tinha um adesivo da justiça eleitoral e também de um determinado candidato. O veículo foi apreendido imediatamente pela polícia militar e a pessoa, então, foi ouvida e liberada em seguida, apurada o que já tinha acontecido. Essa pessoa tinha, a princípio, a autorização para auxiliar voluntariamente na justiça eleitoral como auxiliar de mesários do distrito do NAC e foi, então, no município de NAC. E foi depois, então, ele foi substituído imediatamente para evitar qualquer tipo de problema, mas ele não trabalhou como secretário, como presidente de mesa, nada disso, certo? Deixar bem claro isso. Então, ele não chegou a exercer a função dele, tá? Então, nós repelimos qualquer tipo de atitude dessa natureza e foram tomadas as medidas necessárias, foram tomadas para deixar certo que a justiça eleitoral ela é séria e célere também com qualquer tipo de infração. Após o resultado do candidato eleito, alguns apoiadores se reuniram em frente à Praça dos Pioneiros no centro da cidade para comemorar.